Saúde, Xuxu! 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 Linda! Linda! Vem aqui com o nenê! A sua bonequinha! Ele achou que se criasse a realidade que enxergava nas quadras que nós rodamos provocaria o fim do mundo. O gás letal matou 12 pessoas e feriu mais de 5 mil. Por isso essas profecias do apóstolo... Todo mundo acha que vive no fim dos dias. Isso acontece na cultura ocidental... A sua bonequinha!